Uma das maiores dores de quem faz obra são os aborrecimentos com as equipes executoras de obra. E como eu vejo muito isso a partir daqui do meu dia a dia, eu vim aqui para te ajudar a dar dicas sobre como você evitar esses aborrecimentos em obra. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. Solta a vinheta! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entregar de repente para alguém que está precisando receber essa ajuda, não quer ter aborrecimento em obra e também se inscrever no meu canal para você receber as notícias em primeira mão. Aperta aí o sininho porque o YouTube avisa para você, tá bom? E também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração. Muito bem, há um tempo atrás, muito tempo atrás, um cliente contratou uma mão de obra complicada e ruim, desalinhada com a equipe do escritório. E a partir daí, eu vim até aqui gravar esse vídeo para você não ter esses aborrecimentos. Então, o que aconteceu? Foram feitos os orçamentos, o escritório indicou equipes qualificadas, porém, o barato para esse cliente no final saiu caro. E como eu quero ajudar você, eu vou aqui listar o que você deve se atentar no momento de escolher a mão de obra para executar a sua casa aí, que é o seu bem precioso. Afinal de contas, um metro quadrado final de uma casa, ele vai ser o mesmo mal executado ou bem executado. Você sabia disso? Afinal de contas, né? Você vai escolher um material que seja adequado, o material dos seus sonhos e ele precisa estar bem aplicado. Então, é necessário que você se atente para isso, porque no final, o que vai contar é como que esse material que você comprou, como que ele foi investido, né? E além de tudo, a gente tem esse tempo de aborrecimento que a gente tem com obra. Então, a gente espera que o final seja feliz. E o que que aconteceu, né? Foram feitos ali orçamentos, né? Nessa obra, a gente fez o projeto, foram feitos orçamentos e indicação de mão de obra e o cliente optou por escolher uma mão de obra que não era qualificada e foi avisado, enfim, né? Então, houveram muitos aborrecimentos e não ficou exatamente da forma que o cliente esperava. Inclusive, ele ficou bem arrependido, né? No decorrer aqui da nossa história, eu vou até listar alguns problemas que aconteceram para você evitar, tá? Na sua obra. Primeira coisa é escolher uma equipe que seja adequada e que consiga fazer a leitura dos projetos. Porque, afinal de contas, né? No projeto estão todas as determinações e indicações, né? Totalmente pensadas para esse projeto ficar muito bonito. Então, é muito importante que essa equipe seja capacitada no momento das leituras do projeto, tá? Afinal de contas, né? Vai ter toda a parte para poder executar a parte de obra, né? Alvenaria, depois parte de revestimentos. Então, é muito importante essa equipe estar totalmente alinhada com a leitura dos projetos. Até mesmo para a gente se preparar, né? Para as próximas etapas. Porque a construção civil acontece isso. Então, né? Determinado tipo de revestimento vai precisar receber, né? Um determinado tipo de reboco, uma preparação especial na parede. Então, é muito importante que essa equipe leia muito bem o projeto para poder a gente ter um acabamento aí especial, que é o que faz diferença no final da sua obra. Segunda coisa, escolher uma equipe única para executar o projeto. É o que a gente chama de empreitada. Porque você contratando uma empreitada, você vai ter muito menos aborrecimento. Porque você imagina, vou contratar alguém para executar a parte estrutural, porque é mais barato e eu preciso de ter um acabamento melhor lá na frente. Então, vou contratar uma equipe mais capacitada para fazer isso depois. Ledo engano seu. Porque quando você não tem essa parte de obra bem executada, você pode não ter um reboco muito bem executado para receber o seu revestimento bonito. Ou seja, então põe em xeque todo o seu revestimento bonito se essa parte de obra bruta, né? Que é o que é imaginado, não for bem executado, tá? Você pode ter muita perda de dinheiro e o resultado pretendido também não ser legal, tá? Então, é muito importante escolher uma equipe que vai executar toda a parte de obra. Da parte da fundação até a parte do acabamento. Essas empresas já possuem essas pessoas especializadas para fazer toda essa parte de execução, né? Vai ter o profissional que vai executar essa parte de obra especialista em parte de estrutura. Vai ter quem vai executar a parte de reboco, a parte de acabamento. Depois, ele vai contratar um gesseiro, tá? Um eletricista para executar essa parte da iluminação e a parte elétrica. Então, é muito complicado a gente escolher, né? Esses profissionais de forma isolada. Que muitas vezes esse profissional de forma isolada, ele nem sabe o que aconteceu na parte anterior da obra e ele vai chegar lá meio que boiando, digamos assim, né? E não vai conseguir executar com preciosismo e você pode ter muito aborrecimento e perda de dinheiro, tá? Então, é importante contratar essas pessoas, né? Pela empreitada, que você vai ter uma negociação muito melhor da obra. Terceiro ponto, é importante você ter a preferência por uma equipe que tenha um administrador de obra. Por que um administrador de obra? Porque esse administrador de obra, ele vai verificar todas as questões de prazos, tá? Inclusive, na loja lá que você comprou a iluminação, aonde você comprou a parte da marmoraria. Enfim, todas essas coisas, ele vai ficar cobrando esses prazos, ele vai buscar, né, esse material na loja e também ele vai conferir a qualidade, tá? Ele vai controlar todos esses prazos. Chegou o material? Não chegou? Enfim, ele vai fazer esse meio de campo pra você. E além do mais, tem outro ponto que é muito importante que esse administrador de obra faz é passar as tarefas pra equipe que vai executar, tá? Porque muitas vezes o empreiteiro, ele tá lá trabalhando, fazendo o reboco, ele não tá muito pensando no que que ele vai fazer lá na frente. Então, ele fica a vida toda executando determinada tarefa e bota o prazo da sua obra em cheque também, tá? Então, esse administrador de obra, ele vai tá acompanhando todo o cronograma da obra, vai passar a tarefa, vai cobrar, ele vai verificar se tá tudo de acordo com o que foi especificado no projeto pra então, no dia da vistoria, né, do arquiteto, né, ele tirar determinadas dúvidas, né, eu perceber como que tá sendo feita a qualidade desse construtor e a gente ter uma comunicação ali perfeita, né, que afinal de contas o arquiteto, ele não vai ter condições de fazer a administração da sua obra porque ele tá trabalhando nos projetos, tá? A gente, quando tá passando na obra, é interessante a gente ir lá, dar uma olhadinha a mais, mas o administrador de obra, ele vai ter total atenção e onisciência na sua obra, tá? Ele é o mais especializado realmente pra isso. Então, é muito importante você escolher uma equipe que tem um administrador de obra pra controlar todos esses prazos com, pra você buscar os materiais e também passar as tarefas pra equipe que tá executando a obra, tá? Porque eles não têm muita noção quanto aos prazos, tá? Então, se atenta nisso aí. Se você não tiver uma equipe contratada, né, que tem esse administrador de obras, é importante, né, ter alguém que seja disponível, né, de repente na família, safo, né, pra poder resolver essas questões que são tão importantes, tá? O quarto ponto é ter preferência por fechar os materiais específicos da etapa da obra, tá? Com uma empresa só. Por exemplo, a marmoraria. Fazer todas as bancadas, tudo que for de marmoraria com a mesma empresa. Por quê? Porque você pode ter uma negociação muito melhor, tá, com eles, mesmo que determinado material isolado pode ter ficado com alguma diferença, mas de repente no final você tem uma negociação melhor com essa empresa. Além do mais, né, essa parte administrativa, como eu falei pra vocês, se torna muito mais tranquila, porque você vai ter uma empresa só pra cobrar, tá? E isso evita, e muito, atraso na sua obra. Porque quando você fica esperando determinado material chegar na obra, fica atrasando muito mais, tá, pro empreiteiro. Então, o empreiteiro, ele vai ter o time, né, de esperar determinado material pra chegar. Então, você imagina, tem a bancada da marmoraria X pra chegar e o alisar da marmoraria Y pra chegar. Então, você pensa, né, são duas empresas só de marmoraria pra você ter que administrar. Então, dessa forma, você tem um pouco mais de dor de cabeça, né, na obra pra administrar. Então, pense com carinho nisso. Escolhe uma marmoraria específica, uma loja de iluminação, porque no decorrer da obra, você vai precisar de suporte dessas lojas, tá bom? E até pro profissional arquiteto que indicou, fica muito mais fácil, tá, da gente fazer alguma cobrança pra esses lugares. Porque, afinal de contas, eles atendem muita gente. Tá, então, se atente a isso, vai ser muito mais prático pra você. E o quinto e o último ponto, né, que eu vou discutir aqui com vocês, mas não menos importante. Caso seja necessária uma mudança lá na obra, porque a gente sabe que a indústria da construção civil, ela é mais artesanal, então pode acontecer alguma inconsistência de obra, tá? Essa mudança deve ser comunicada pro arquiteto, até mesmo, né, pra ele dar um aval se pode ser mudado. Por que você deve se comunicar com o arquiteto, caso seja necessária uma mudança? Porque todas as outras etapas foram pensadas de acordo com a etapa atual. Então, de repente, essa mudança pode interferir nas demais etapas, tá? E você colocar todo o seu projeto em xeque, o resultado final, ele não chegar ao pretendido, e você ter perdas de material, tá? Então, é muito importante, caso seja necessária alguma mudança, tá? Essa equipe estar alinhada com o arquiteto que projetou, tá? Pra gente tomar aí as medidas necessárias pras próximas etapas. Então, gente, consegui desmistificar um pouco pra vocês de como a gente evitar esses aborrecimentos em obra, né? Como eu falei pra vocês, né, o metro quadrado de uma obra, né, tanto mal executado ou bem executado, pode ser o mesmo, ou até mesmo, né, quando você não segue o planejamento com qualidade, pode sair muito mais caro. Muitas vezes a gente imagina, né, quando recebe o orçamento, que aquele orçamento pode ter ficado acima das expectativas, mas também no final, né, quando você for somar tudo de uma obra que não foi bem executada, você vai perceber, né, que pode ter saído elas por elas a mesma coisa e a sua obra não ter ficado bem executada. Pra você evitar esses erros, né, você quer construir com qualidade, ter uma obra com o resultado final pretendido, ter equipes alinhadas com o projeto, você pode clicar abaixo na descrição do vídeo e falar com a minha equipe e contratar o Projeto Premium. Vai ser um prazer atender a vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!